Você aí que tá sem computador, você que fica assim, todo mundo fala dessa tal de internet, vira um site bacana e eu não sei nem acessar direito. Bom, vou comprar primeiro o computador. Vamos fazer o seguinte, fala o telefone aqui da loja. 6193002. Que é tatuapé, agora tem também na freguesia, qual o telefone lá? 39314545. Eles vão facilitar a sua vida, você liga. Tem, por exemplo, esse modelo aqui, a pronta entrega com um preçaço. Vamos começar pelo K6-2? K6-2500, com monitor de 14 polegadas completo, preço à vista R$199,00, ou 0 mais 24, de R$89,00. Somente isso por mês e você compra seu computador. Vamos dar um exemplo de Pentium. Pentium 13866, monitor de 14 polegadas completo, preço à vista R$1 599,00, ou 0 mais 24, de R$120,00. Pronto, leva seu computador. Isso é pra você que ainda não tem computador. Gente, eles estão facilitando pra você comprar seu equipamento, começar a fazer trabalhos, navegar na internet. Agora, Francisco, a loja tem também como atender quem já tem um computador e quer algo mais, né? Exatamente, a loja fornece equipamentos de primeira geração, como o notebook, por exemplo. Esse é um notebook compact, AMD K6-2500, com tela de matriz ativa. Muito bacana, ligue para consultar os preços. Tem esse modelo aqui, o que você está falando desse computador? Qual o diferencial dele? Esse computador tem um diferencial que ele é produzido em Manaus, numa fábrica que produz 10 mil máquinas por mês, certificado de qualidade ISO 9002, CD-ROM Creative, gabinete ATX e duas saídas do USB. Gostei, e as parcerias aqui que são muito boas, né? Parcerias, integradores de Intel, parceria Philips, temos o Pentium 4, que é uma novidade de mercado. O que quiser informática? O que a gente precisar de informática, nós temos. JR System, são dois endereços em São Paulo, Freguesia do Ofica, na rua Bonifácio Cubas, lá o número é 411. O telefone lá? 3931 4545. Mas você ligando, eles já vão agilizando tudo para você, inclusive o financiamento, né? Exatamente. Tato a pé também, tem JR aqui, o endereço? O Tijucu Preto, 188, telefone 6193002. Ligue, consulte e aproveite as ofertas. JR System.